Bom dia a todos, sejam bem-vindos a um novo dia e vamos agora para a escola ter aulinhas divertidas e não tenho mais nada a dizer. Há uma coisa a dizer, Gonçalves. Já, não tenho mais nada a dizer. Muitas horas. Nada. Estou a fazer o que Raquel disse. Raquel, introduz. Vlog. Não, não, não está a fazer. Eu estou a a aquecer a arquecadina e a aquecer. A Rita está aqui de baixo. Fala para a câmera. Eu cheguei há pouco tempo a casa e vou agora fazer uns TPCs e nada demais. Vou estar agora a descansar um pouquinho da escola. Estudei agora a casa e depois de um treino aqui no Clube Mágico eu vou arrumar as coisas e despachar-me para jantar e tomar banho e depois poder fazer o que quiser. Eu hoje não gravei muito porque estava um bocadinho mais em baixo, estava com dor de cabeça o dia inteiro. O dia inteiro, quer dizer, ficou agora um bocadinho melhor ao final do dia. Mas durante o dia, a maior parte do dia, tive uma dor de cabeça e custou um bocado. E essa é a minha desculpa por não ter gravado muitos clipes. Qual é que é a tua desculpa Gonçalo? Não é uma boa desculpa Gonçalo. Também não é. Não sei. Pois. Estive na escola, tive de TPCs. Ah, isso não é importante. Podia ter gravado o dia que estava na escola de TPCs. Não está a focar a tua cara. Depois, tive de entrar em Badminton. Minha desculpa é que, como éramos quatro, isso estava par para todos, por isso nunca coiso. Nunca ficávamos sem nada para fazer. Não, eu não quero saber. O Gonçalo já me disse isto. Eu não quero estar ouvindo pela segunda vez. Nem sei nada demais. Ele está a dizer, ah, blá, 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 eu não gravei nada. Blá, 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 blá. Nós pedimos desculpa por isso. Mas também não vamos fazer um vlog grande e forçado. Mas eu posso mostrar eu a tocar piano? A música do... Gostou a tocar piano? A música do... Fiz. Sabes aquela música? Claro, sei. A nossa grande parte da música pensa em um bocadinho, mas vou tocar o que sei. Estou a tocar piano há bom tempo. Oh meu Deus! Especial tem música que eu posso tocar. Ah, não esquece a música. Vitória, Vitória que eu ouço a história. Depois de fazer tipo um fade out. Ah, ok, eu faço isso. Espero que tenham gostado do blog que eu... Quer dizer, espero que tenham assistido tudo até ao final. Amanhã eu esforçar-me aí para fazer um vlog melhor. Vai ficar na escola? À tarde. Não sei o quê. A nossa aula com isso. Vai ficar lá alguma coisa, não é? O Gustavo, ele vai ficar na escola à tarde no único dia que ninguém tem a aula à tarde. Ok, e... Espero que tenham gostado. Vitória.